Olá, gente! E aí, como vocês estão? No projeto desse trabalho do nosso professor Alisson Batista, iremos apresentar essa videoaula curiosa e educativa. Nós vamos falar sobre o vôlei. Isso mesmo, mas não é qualquer vôlei aí, não. É o vôleibol sentado, um esporte paralímpico, competitivo e bastante divertido. Mas antes de começar, deixa eu apresentar o nosso grupo, que é composto por mim, Sara Guiá, Juliana Valdevino, Patrícia Santana e Emily Nascimento. Vamos dar início falando sobre a história do vôleibol sentado. O vôleibol para atletas com deficiências entrou nos Jogos Paralímpicos como esporte de demonstração para amputados, em 1976, em Toronto, no Canadá. O vôlei sentado surgiu na junção do vôlei convencional com o esporte alemão praticado por pessoas com pouca mobilidade, mas sem rede, chamado Wittsbein. A união das duas modalidades fez surgir o vôlei sentado em 1956. Utilizando basicamente as regras do vôlei, o esporte tem um ritmo frenético e é disputado oficialmente desde as Paralímpiadas em Arnaim. Em Toronto, em 1976, apareceu como exibição. Quando entrou no programa paralímpico, o vôlei sentado dividia espaço com a modalidade disputada em preto. Após 24 anos compartilhando os holofotes, a modalidade ganhou destaque de vez a partir dos Jogos de Atenas, em 2004, quando o vôlei paralímpico passou a ser disputado apenas com os atletas sentados. Em Saara, quem pode competir no vôlei sentado? Podem competir jogadores amputados, com paralisia cerebral, lesionados na coluna vertebral e pessoas com outros tipos de deficiência locomotora. Certo, mas quais são as regras? Em relação ao vôlei convencional, não há tantas diferenças, tendo em vista que é preservada a estrutura, o contexto e a dinâmica do jogo. A pontuação, sistemas táticos e fundamentos permanecem. A altura da rede é menor, menos da metade da altura padrão, assim como a zona de ataque e tamanho da quadra. É permitido completar um golpe de ataque após o saque do adversário. Com a bola acima da borda superior da rede, ou seja, é permitido bloquear o saque. Também é permitido que ocorra a invasão da quadra do adversário, desde que isso não atrapalhe a jogada dele. A principal norma é, para bater na bola, os glúteos devem estar encostados no chão. De forma geral, homens e mulheres podem competir, sendo sempre 6 jogadores por time. A rede tem a altura de 1,15m no caso dos homens e 1,05m para as mulheres. Isso permite que os praticantes atuem sentados. A cada equipe pode somente tocar 3 vezes na bola antes de passar ao time adversário. Os pontos são feitos quando a bola toca no chão da quadra do time adversário. Diferente do vôlei tradicional, no vôlei sentado, o saque pode ser bloqueado pelos jogadores da linha de frente. Ganha a partida a equipe que vencer 3 setes. O vôlei sentado pode ser praticado por não deficientes? Sim, pois incluir ou instruir sobre o vôlei sentado nas escolas pode gerar maior consciência coletiva em alunos não deficientes sobre as dificuldades encontradas por pessoas deficientes e como algumas as superam através do esporte. Além disso, engloba o desenvolvimento do potencial assessorial e psicomotor e estimula a agilidade, empatia e autonomia do jogador. Tá, mas e o vôlei sentado nos Jogos Paralímpicos? Foi em 1976, em Toronto, no Canadá, que o vôlei sentado foi inserido como uma modalidade paralímpica e até hoje permanece nos Jogos. Dentre todas as modalidades paralímpicas, ele é considerado um dos jogos de maior agilidade e rapidez e atualmente é praticado em mais de 50 países. E o vôleibol sentado no Brasil? No Brasil, o vôleibol sentado começou a ser praticado em 2002 por meio de um torneio com três equipes em Mogi das Cruzes, São Paulo. Em 2003, foi realizado o primeiro campeonato brasileiro de vôleibol sentado com sete equipes. No ano seguinte, foi fundada a Confederação Brasileira de Vôleibol para Odeficientes, a CBVD. E neste mesmo ano, a seleção masculina participou dos Jogos Parapan-Americanos e obteve a medalha de prata. Atualmente, a seleção masculina possui três medalhas de ouro nos Jogos Parapan-Americanos. Em 2007, no Rio de Janeiro, 2011 em Guadalajara e 2015 em Toronto. Já no Campeonato Mundial de 2014, a seleção conquistou a medalha de prata e da mesma maneira, a seleção feminina participou dos Jogos Parapan-Americanos de 2003 e obteve a medalha de prata. Em 2015, também obteve a medalha de prata nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto. Já nos Jogos Paralímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, a seleção feminina conquistou a medalha de bronze. Os Jogadores são divididos em dois grupos. De acordo com o grau de limitação ocasionado pela sua deficiência, os com amputações e com problemas locomotores mais acentuados são classificados como D. Já os que possuem deficiências quase imperceptíveis, como problemas de articulações, leves ou pequenas amputações nos membros, são classificados como MD. Cada equipe só pode contar com dois jogadores da classe MD no time e os dois não podem estar em quadro ao mesmo tempo. Segundo o registro da Organização Mundial do Vôlei para Deficientes, o vôlei paralímpico começou a ser praticado na Holanda em meados de 1956. Ele surgiu como uma combinação entre o atletismo e o sitzball. Porém, o sitzball não era considerado como um esporte muito atrativo para o seu público-alvo. Por isso, o vôlei sentado ganhou visibilidade, tornando-se uma das modalidades mais praticadas por pessoas com necessidades especiais. As competições internacionais começaram em 1967, mas apenas em 1978, a Organização Mundial de Esportes para Deficientes considerou oficialmente o vôlei sentado como uma modalidade em sua programação. Em um time, só pode obter dois jogadores com elegibilidade mínima, mas eles não podem estar em uma quadra ao mesmo tempo. As principais competições de vôlei sentado são o Campeonato Mundial do Vôleibol Sentado, a Paralimpíada e, porém, existem competições classificatórias para estas competições, sendo, por exemplo, jogos para pan-americanos, campeonatos europeus e campeonatos africanos. Atletas Destaque Diogo Rebouças, nascido em São Paulo, é um jogador de vôleibol paralímpico brasileiro que foi campeão para pan-americano. Meio de rede da Seleção Brasileira de Vôlei Sentado Masculino, atuou na equipe paulista do Cruz de Malta. Conquistou uma medalha de ouro nos Jogos para pan-americanos em 2007, no Rio de Janeiro, sendo grande destaque na final contra os Estados Unidos, marcando 12 pontos no total. Em 2011, mais uma medalha de ouro nos Jogos para pan-americanos, em Guadalajara. Paula Angelotti, nascida em 21 de julho de 1974, em São Paulo, teve a perna esquerda amputada após um acidente de moto em 2005. Foi convocada para a Seleção em 2011 e participou das conquistas da prata no Parapan de Toronto em 2015 e do bronze nos Jogos Paralímpicos de 2016. Então, gente, essa videoaula chegou ao fim. Muito obrigada por assistirem até aqui.